Time brabo meu mano, gostei também da sua formação, o time está bem equilibrado em todos os setores, com ótimas cartas, porém na sua defesa eu trocaria o Bandic, por essa carta estar um pouco ultrapassada, seu meio campo está interessante, e o seu ataque está bem demais, com essa dupla que é muito bugada em game, a nota do seu time, é 9,3. Antes do próximo, quero lembrar vocês que só vou estar avaliando o time de quem estiver me seguindo, e comentar o Neck, Escudo e G, então não perde tempo, e já me segue e comenta o seu time. Vamos para o próximo time, primeiramente você já tem que focar em melhorar a classificação, e os treinos do time, na sua defesa eu trocaria o Raul, e o Rizzi que são cartas medianas, passando para o meio campo, trocaria o Alexander Arnold, e no ataque o Stochikov, que tem perna invertida, e isso acaba atrapalhando muito em game, a nota do seu time é 8,5.